Então, vamos lá. Nessa aula a gente vai continuar estudando como a gente pode usar técnicas de contagem para calcular probabilidades. Então, vai ser uma aula que eu vou fazer somente exercícios e com exercícios a gente vai aprender algumas coisas interessantes sobre probabilidade. Então, o primeiro exercício é três moedas honestas são lançadas independentemente. Então, primeiro eu gostaria de saber qual a probabilidade de obter CAR. nos dois lançamentos, desculpa, dentre os três lançamentos, dois terem como resultado CAR. E depois eu gostaria de saber qual a probabilidade de obter pelo menos uma CAR. Então, vamos resolver primeiro a letra A. Então, aqui eu vou chamar CAR de C e coroa de K. E na letra A eu tenho a seguinte coisa. Primeiro, vamos começar calculando o número de resultados possíveis para o experimento. Então, como para cada lançamento tem dois resultados possíveis, Então, a gente obtém que o número total de lançamentos, desculpa, o número total de resultados. 2 para o primeiro lançamento, vezes 2 para o segundo, vezes 2 para o terceiro, então são 8. Só pelo princípio multiplicativo. Agora, um dado resultado é uma sequência de três resultados individuais, cada um podendo ser CAR ou coroa. Por exemplo, aqui, quer dizer que o primeiro resultado foi CAR, o segundo resultado foi CAR, mas o terceiro foi CORoa. Então, qualquer sequência de três Cs ou K, de três letras sendo Cs e Ks, corresponde a um resultado para o meu experimento. E aqui, então, eu preciso de calcular o número de resultados favoráveis ao evento obter duas caras. Então, aqui eu tenho esse evento aqui, obter duas caras, eu preciso de calcular quantos são os resultados favoráveis. Então, para obter exatamente duas caras, eu preciso de escolher dessas três posições aqui, duas, para eu colocar um C. E logo a outra vai ter um K. Então, de quantas maneiras, em duas posições, em três posições, eu posso escolher duas? Bom, como a gente viu nas aulas anteriores, a quantidade de maneiras que eu tenho de escolher duas posições, em um total de três, é 3 escolhe 2, que é igual a 3. Então, essa aqui é a quantidade de resultados favoráveis. Então, eu tenho oito resultados no total, sendo três favoráveis. Então, a resposta para esse exercício é 3 oitavos. Vamos considerar agora a letra B. Na letra B, eu quero saber qual é a probabilidade de obter pelo menos uma cara. Então, eu já calculei na letra A, que são oito resultados possíveis. Agora, eu preciso de contar a quantidade de resultados favoráveis ao evento B, que vai ser o evento obter pelo menos uma cara. Então, esse aqui é o evento que eu quero considerar. Bom, aqui nesse caso, é mais fácil eu contar o número de resultados não favoráveis ou desfavoráveis ao evento B, do que contar o número de resultados favoráveis ao evento B. Então, deixa eu fazer uma observação, que é o seguinte. Para que o B não ocorra, o que eu tenho que ter é que os três lançamentos têm como resultado coroa. Bom, se os três lançamentos tiverem como resultado coroa, então, claramente, eu não obtive uma cara, pelo menos uma cara. Então, o B não ocorreu. Se o B não ocorreu, é porque todos os lançamentos tiveram como resultado coroa. Então, o resultado coroa, 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 é um resultado apenas de um total de oito resultados, ok? Então, a quantidade de resultados que não são favoráveis a B é um só. Logo, a quantidade de resultados favoráveis a B é a quantidade total menos esse resultado aqui que não é favorável. Então, aqui, eu acabei de calcular a quantidade de resultados favoráveis ao evento obter pelo menos uma cara. Então, a probabilidade de obter pelo menos uma cara é o número de resultados favoráveis dividido pelo número total de resultados. E aqui vocês podem ver que isso é menos um oitavo ou, se você quiser, sete oitavos. Bom, por que eu escrevi essa solução dessa maneira aqui? Bom, se você reparar, a probabilidade de B não ocorrer é a probabilidade dos três lançamentos terem como resultado coroa. Bom, só existe um resultado favorável para isso. Logo, é um sobre oito, essa é a probabilidade de B não ocorrer. Então, aqui a gente tira uma coisa interessante, que a probabilidade de B ocorrer é 1 menos a probabilidade de B não ocorrer. Às vezes, é mais fácil olhar para o evento que, ao invés de olhar para o evento que a gente precisa calcular a probabilidade, é mais fácil olhar para o evento complementar a ele, que é o evento em que o evento, nesse caso B, não ocorre, e calcular a probabilidade dele e depois pegar 1 e subtrair o valor encontrado. Então, essa é uma pequena observação, a gente pode calcular a probabilidade de B não ocorrer. menos a probabilidade do complementar de B, onde é isso aqui. e eu quero dizer a mesma coisa de que o evento B não ocorrer. Deixa eu passar mais um exemplo para vocês. Um exemplo é o seguinte. Então, dois dados são lançados ao acaso. Eu queria saber qual é a probabilidade de que o máximo dos resultados seja maior ou igual do que a 3. Então, dois dados são lançados em um exercício anterior a gente já concluiu que existem 36 resultados possíveis todos eles igualmente prováveis, então a probabilidade de você observar um deles é 1 sobre 36. Então, agora vamos contar o tanto de resultados favoráveis ao evento o máximo dos resultados é maior ou igual que a 3, que é esse evento que está aqui. Então, aqui no caso vai ser mais fácil novamente contar os que não são favoráveis. Então os resultados nos quais o máximo não é maior ou igual do que 3 eles são o 1, 1, 1 que eu quero dizer que no primeiro lançamento saiu 1 no segundo saiu 1 ou então 1, 2 ou então 2, 1 ou 2, 2 então veja aqui que eu tenho 4 resultados possíveis em que o máximo não é maior ou igual que é 3 e esses são todos porque agora aqui estão todos os resultados em que em cada um dos lançamentos saiu 1 ou 2 agora se sair qualquer número 3 ou maior já vai acontecer do máximo ser maior ou igual do que 3 então eu não posso mais colocar nenhum ponto então a probabilidade desse evento que a gente está procurando não acontecer é 4 sobre 36 logo a probabilidade procurada é igual a 1 menos 4 sobre 36 que é igual aqui a 32 sobre 36 você quiser você pode simplificar isso aqui e encontrar 8 nonos ok então essa é a solução para esse exercício para acabar essa aula eu gostaria de passar mais um pequeno exercício para vocês que vai ser o seguinte então a moeda é lançada 4 vezes qual é a probabilidade de que apareçam duas caras consecutivas então agora o resultado para a solução para esse problema aqui é o seguinte eu estou olhando então para 4 lançamentos e eu quero saber quais são os lançamentos em que aparecem duas caras consecutivas então por exemplo esse aqui é um resultado favorável enquanto esse aqui não é um resultado favorável porque não aparecem duas caras consecutivas então esse resultado que foi coroa cara coroa cara ele não é favorável o total de resultados é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 porque em cada lançamento eu tenho duas possibilidades então são 16 resultados possíveis para esse experimento e agora é só uma questão de contar quantos são os resultados favoráveis a gente vai fazer isso separando em casos então vamos considerar o primeiro caso aqui que é o caso em que não saem coroas então se não saem coroas eu só tenho cara então o resultado é esse aqui só tem um resultado e ele é favorável se o de cima não acontece pode ser que saiu uma coroa então eu tenho aqui quatro lançamentos e eu preciso escolher um lugar para ser aquele que vai aparecer coroa bom isso pode ser feito de quatro maneiras possíveis então eu tenho quatro resultados e repara que todos eles são favoráveis porque se eu tenho uma coroa só necessariamente eu vou ter dois lugares vizinhos onde eu posso colocar uma cara então são quatro resultados favoráveis bom se não acontece nenhum dos dois pode ser que saem duas coroas então aqui eu tenho quatro espaços eu preciso escolher dois para sair coroa isso pode ser feito de quatro escolhas e duas maneiras mas aqui repara que nem todos esses resultados vão ser favoráveis por quê? porque pode acontecer uma coisa assim que não é favorável já que eu não tenho duas caras seguidas então essa aqui não é a quantidade de resultados favoráveis aqui no caso é mais simples a gente contar um por um bom eu posso ter coroa coroa cara cara assim como eu posso ter coroa cara não eu posso ter cara coroa coroa cara e assim como eu posso ter cara cara coroa coroa esses são os daqueles quatro escolhe dois esses são os três favoráveis agora se nenhum desses casos acontecerem o que pode acontecer é que saem três ou mais coroas então se saem três ou mais coroas sai no máximo uma cara e aqui a gente vê que a gente não tem nenhum resultado favorável porque se sai apenas uma cara como pode ser que vão sair duas caras consecutivas então aqui zero favoráveis então a quantidade total de resultados favoráveis é oito são três mais quatro mais um e eu tenho um total de dezesseis resultados então a resposta para esse exercício é um meio então se você lança uma moeda honesta quatro vezes se pergunta a probabilidade de sair pelo menos de aparecer duas caras seguidas essa é a mesma probabilidade de você lançar uma moeda honesta e perguntar se vai sair cara ou não exatamente um meio e repara então que às vezes para resolver um problema é interessante abrir esse problema em casos ok contar os resultados favoráveis em cada caso e depois dividir mas repara que o que a gente pode fazer também é calcular a probabilidade desse evento desse evento ali que é um dezesseis avos já que há um resultado favorável em dezesseis a probabilidade desse evento aqui é quatro sobre dezesseis e aqui a probabilidade de saem duas coroas consecutivas eu vou ter três resultados favoráveis em dezesseis possíveis e se eu somar tudo isso eu vou obter novamente oito sobre dezesseis que é igual ao meio então isso encerra a aula obrigado a aula Obrigado.